As motos, elas não pagam nada desde que elas estejam na sua área específica. Tem a demarcação do lugar regulamentado pela lei de trânsito que a moto pode ficar. Cargas e descargas, fazendo o seu trabalho, também está isento. Assim também como os veículos de utilidades públicas. Isso também serve para ataques. A isenção também vale para idoso e deficiente físico. É preciso o idoso ou deficiente físico estar na vaga estabelecida? Não. Qualquer vaga, por duas horas, ele não paga nada. Nunca esquecendo da identificação, porque se não tiver identificação, ele está sujeito à multa. Então ele tem que estar regularizado. E se você não sabe onde adquirir a regularização, vai no departamento de trânsito do município, que hoje fica ali na rodoviária e é questão de minutos você tira o seu credenciamento.